Música Presidente e Comissão Executivo BNCTL Há lançamento o fato da Hulu Para a construção do edifício FOM BNCTL E a município Baucao E a terça semana Presidente e Comissão Executivo Banco Nacional Comércio Timor-Leste Antônio Vitor Hamuto Co-Presidente da Autoridade do Município Baucao Veneranda Lemos Martins Há lançamento o fato da Hulu Para a construção do edifício FOM BNCTL E a condição do cliente BNCTL Lançamento Há lançamento Posto Administrativo Baucao Vila Município Baucao Presidente Executivo BNCTL Antônio Vitor Hateten Importância a construção do edifício BNCTL E a Baucao Onde contribui para o desenvolvimento do banco Não mostra onde cria condição digno para o cliente Cira A construção do edifício BNCTL O edifício BNCTL O ensaio tem quatro condições para o cliente Cira Para o cliente Cira Para o serviço Cira Para o serviço BNCTL O edifício BNCTL O edifício BNCTL O atendimento BNCTL O atendimento BNCTL Nós vamos ter clientes lá. Eu sempre conheci as qualidades de concursos, os meus filhos, os meus palos, os meus filhos, os meus filhos e os meus filhos. Eu me cumpriu muito tempo, e o território que eu tenho presença. Nós incluímos agora as agências Atauro, e o Malvice, os meus filhos, os bancos, os bancos, os bancos, os bancos, o cliente, E a Fati Hanessam, Presidente da Autoridade do Município Balcal, Veneranda Lemos Martins, e no discurso que o Rússio Bábeni Setele não se recomenda Bábeni Setele a Rússia de Azur oito anos. Se for, 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 se para o projeto público, mas sermos um bom investimento para o edifício. Está bom dizer um desenho para o Antônio? Nós gostamos de fazer isso, mas eu recomendo que o edifício é a acessibilidade para a deficiência. Para a ferramenta rua, a escada para a ferramenta e o mais. Pelo menos a rampa é a maior deficiência para a deficiência. Duração, projeto, construção, edifício é o contrato, sei lá, durante a tira ida, a rua e a fulana é o plano, se continua a construção, edifício foi no município de Siracelo, Canessã, lá o tem, lhe quizá no município de Siracelo. Além de, presidente executivo Benicetele, Hactuirtan, tempo barra que se lançamos cartão União P Internacional lhe disse cartão União PNE ato facilita lhe o tanque lente de Siracelo vai ir a banação selo belifote ouçam no mós pagamento e renação livre tamba cartão União PNE barato lhe o visa no mós Master Carnian.